Música Olá amantes da 7ª arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no Aviso Cinema Geral de hoje Eu vou falar sobre as novas informações das sequências de Zootopia Essa cidade é o bicho Mas antes de começar esse vídeo, mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal E clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo Vocês querem saber sobre essas novidades das sequências de Zootopia? Então vamos começar este vídeo Originalmente ouvimos o boato de um Zootopia 2 No início de 2019, quando Tommy Lister, voz do parceiro de Nick Wilde No crime, Finnick, compartilhou que ele está fazendo a sequência de Zootopia E disse, estamos fazendo três deles Disse Lister sobre os filmes de Zootopia em fevereiro Agora suas declarações estão fazendo ainda mais sentido Pois acabamos de ouvir que Zootopia 2 está atualmente em desenvolvimento Com todas as estrelas originais do primeiro filme Voltando para expressar seus colegas animais Dado o sucesso do primeiro filme, quando estreou nos cinemas em 2016 E a criação de uma nova terra com o tema de Zootopia Na Disneylândia de Xangai Não ficamos surpresos se a Disney quiser criar uma sequência final O Walt Disney Studios definitivamente sabe como criar sequências e remakes Que ainda são sucessos de bilheteria O filme original Zootopia, essa cidade é o bicho Recebeu elogios de críticos e fãs Ganhou vários prêmios, incluindo um Oscar Quebrou recordes de bilheteria em todo o mundo E ganhou um bilhão de dólares em todo o mundo Com um filme tão bem sucedido Diríamos que é mais raro a Disney não fazer uma sequência Além disso, dado o sucesso de Frozen Que levou a Frozen 2 Achamos bastante seguro dizer que No início de Zootopia 2 Provavelmente acontecerá em breve Obviamente devemos ter em mente Que nada disso foi confirmado ainda Enquanto alguns pensavam que Uma grande sequência de filmes Como essa teria sido anunciada na D23 Expo Esse não era o caso Parece que a Disney retornará os espectadores para Zootopia Para mais aventuras como Judy Hopps e Nick Wilde em 2021 Nossa, no ano que vem Essa notícia foi originalmente divulgada pelo ator de Zootopia Tom Tim Lister O dublador de Phoenix Em um encontro de fãs e cumprimentou E ele disse Posso dizer com certeza que estou fazendo outras Zootopia com a Disney Estamos fazendo três deles Somos o maior filme que a Disney está produzindo O último foi de 240 milhões Este que estou ouvindo será de 300 milhões Isso é o que eles gastam no orçamento Não na publicidade Mas o filme faturou 2,6 bilhões de dólares Com marketing e bilheteria Mas aparentemente Lister não podia contar os fãs Porque o vídeo dele compartilhando a notícia Foi quase imediatamente removido das mídias sociais Esta é uma história mais antiga que percorre a internet Mais uma vez A Insider The Magic cobriu anteriormente essa história Quando ela foi lançada no ano passado Embora a Walt Disney Studios ainda não tenha confirmado essa história Temos motivos para suspeitar que isso é verdade A própria Zootopia não terminou muito em um penhasco Terminou com um cenário totalmente estabelecido Com personagens desenvolvidos que oferecem potencial Do tamanho de um leão Para mais histórias ele também provou ser um dos filmes De animação mais bem sucedidos da Disney Até agora A Walt Disney Company certamente também não é feita com Zootopia Uma terra com tema Zootopia está atualmente em construção No Shanghai Disney Resort No entanto é preciso se perguntar Como o surto de coronavírus da China Afetará a conclusão da terra A Disney não divulgou nenhuma palavra oficial Sobre o assunto E o parque temático E todo o resort permanecem fechados Zootopia 2 ainda não tem previsão de estreia Gente, e é só isso Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito o meu canal Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações Quando dá verbo de novo E mais uma coisa Se vocês não meterem like no vídeo O YouTube vai parar de notificar meus vídeos E pessoal E obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau Tchau